Música Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2013. A Polícia Federal de Uberlândia prende uma quadrilha especializada em tráfico de drogas que atuava no Triângulo Mineiro e Nordeste do país. A busca de profissionais qualificados e especializados pela internet é que as empresas usam cada vez mais as mídias sociais para divulgar vagas de trabalho e selecionar candidatos. Você que paga suas contas em dia, já recebeu algum tipo de cobrança indevida? Um advogado fala pra gente sobre este assunto. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Música A Polícia Federal de Uberlândia realizou hoje o cumprimento de 13 mandados de prisão, busca e apreensão. Com isso, os policiais chegaram a uma quadrilha especializada em tráfico de drogas que atuava no Triângulo Mineiro e Nordeste do país. As investigações para combater o tráfico interestadual de drogas envolveram mais de 35 policiais federais. Segundo o delegado Emerson Aquino, mais de 167 quilos de cocaína foram apreendidos em Uberlândia e região. Conseguimos fazer cinco prisões em flagrante de pessoas que faziam transporte da droga, mulas, conhecidos como mulas. Uma situação de apreensão de 56 quilos de cocaína em Araguari, depois 88 quilos em Corumbaíba, Goiás. E outras duas situações no ano passado aqui na região de Araguari também. A Operação Oeste teve início em 2011 e hoje dois principais suspeitos de serem chefes das quadrilhas foram presos em Uberlândia, no bairro Santa Mônica e no bairro Cidade de Jardim. Os dois envolvidos, inclusive, já têm outras passagens por tráfico de drogas. Eles que são os responsáveis pelo recebimento da droga que vem do estado de Mato Grosso. E aqui eles montavam, preparavam os carros que eram utilizados para o transporte da droga para outros estados. Também faziam a distribuição na região do Triângulo Mineiro. Após o cumprimento dos mandados de busca e prisão dos suspeitos, a polícia apreendeu cinco carros, entre eles uma caminhonete e esta moto aquática. Mas ainda tem algumas diligências de campo, não temos ainda uma definição de todo o material apreendido. Ainda segundo o delegado, as investigações sobre o tráfico de drogas na região continuam. Tem mais dois mandados de prisão que as equipes estão em campo tentando alcançar esses dois elementos ainda. E acontece amanhã o evento Empreendedorismo e Práticas Inovadoras de Empresas Relacionadas à Tecnologia. Para falar sobre este assunto eu converso agora com a Maria Isabel Rezende, que é organizadora e também faz parte do primeiro período do curso de administração aqui da UF. Aliás, é uma palestra que vocês vão ter justamente para conhecer um pouco mais dessa área de vocês. Não é isso, Maria Isabel? Boa noite. Boa noite. É isso, exatamente para a gente sair um pouco dessa formalidade da aula, cadeira, professor, quadro, para a gente expandir mesmo, ter essa visão mais holística de todo o processo, entender como foi o processo de ideia dele, até a formação do projeto e tudo mesmo, entender como que foi que ele conseguiu os sócios que ele teve. Pois é, você está falando ele, mas quem? Quem que será o palestrante? A gente esqueceu de falar, vamos lá. Pois é, o palestrante será Sérgio Paim, ele é da Agento, uma empresa de base tecnológica, que faz aplicativos para celulares a respeito de segurança, é isso. Então, amanhã às 10 horas da manhã, a palestra vai ser de manhã com ele lá no bloco 5O, é isso, não é? Isso, é no bloco 5O, A, e todos estão convidados a participar, para ver mesmo, conhecer um pouco mais do Sérgio Paim, do que ele pode passar para a gente. Você falou todos estão convidados, eu sei que é um evento do curso de administração, mas é aberto à comunidade, caso alguém queira conhecer um pouco mais desse curso, tem gente até que está pensando se faz ou não administração, é uma boa oportunidade, né? É uma boa oportunidade, que faz parte da matéria de empreendedorismo, que nós temos já no primeiro período, e empreendedorismo é muito na prática, né? Não é um processo isolado, então a gente tem que conhecer e quanto mais empreendedores a gente conhecer, melhor a gente vai dar conta, né? De ser um bom profissional no futuro, aliás, empreendedorismo é bom para todo mundo, né? Todo mundo que quer montar uma empresa, quer administrar uma empresa, tem que ter essa qualidade, e nada melhor do que participar de uma palestra como essa. Eu gostaria de saber o seguinte, para vocês que estão começando agora, no primeiro período, vocês acham que isso é importante? Vocês desenvolvem esse tipo de palestras, de cursos, durante todo o curso, vocês vão conhecer muito mais, vão ficar mais incentivados a fazer o restante do curso aí? Eu acho que é uma motivação a mais, sim. Nós já tivemos outras palestras com outros empreendedores, não só de base tecnológica, tecnológica, já tivemos do açaí da terra, do doces fama, então assim, são empreendedores diferenciados, mas que todos alcançaram sucesso, né? Quer dizer, é bom para inspirar mesmo. É bom para pegar um pouquinho do currículo deles, das histórias deles, para se motivar e fazer o mesmo no futuro, né? Eu gostaria de saber o seguinte, esse tipo de palestra, ele serve também para alunos de outras universidades, de faculdades que queiram também participar, pode, precisa fazer inscrição, é só chegar e assistir, como é que é? Não, é só chegar e assistir, porque faz parte da disciplina mesmo de empreendedorismo, para todos os alunos, mas eu acho que é uma oportunidade única e muito boa para todos, né? Que quiserem, igual você falou, empreendedorismo é uma matéria que a gente tem que ter para a vida mesmo, né? Aliás, é uma coisa que talvez, para quem nem faz faculdade e sonha ser empreendedor, é bom participar disso. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, lá no auditório, no Teatro do 5O, aqui no Campo Santa Mônica, essa turma aqui da Maria Isabel, estará com esse pessoal fazendo esta super palestra sobre empreendedorismo e práticas inovadoras na área de tecnologia, nas empresas relacionadas à tecnologia. Maria Isabel, só para encerrar, fala um telefone para as pessoas ligarem, caso tenham alguma dúvida. Certo. Então, deixando meu contato, é Maria Isabel, é 9173-0682, e é isso, pode entrar em contato, qualquer dúvida que tiver, é isso. É só ligar para você. Maria Isabel, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa e tomara que vocês tenham sucesso e façam muitas dessas palestras durante o curso de vocês que a gente vai divulgar, tá? É, que bom, tomara mesmo. E agradecer também ao nosso professor Henrique Rodrigues, que proporcionou isso para a gente. E que está tomando conta da turma, né? É, conto muito. Um abraço para o Henrique. Obrigada. Veja como fica a previsão para esta sexta-feira. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado com chuva no leste e no centro do estado. No Triângulo Mineiro, o tempo deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva. Aqui em Uberlândia, o tempo fica nublado pela manhã na sexta-feira. À tarde e à noite, há possibilidade de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima não passa de 25. Confira agora o tempo em outras regiões do estado. A temperatura em Centralina será de sol pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Araxá, o tempo amanhece nublado. Pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Dia nublado em Cascalho Rico pela manhã. Pode chover a qualquer hora. A mínima é de 20 graus. Em Itapajipe, tempo frio pela manhã. Há possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 18 e 25 graus. Depois do intervalo, empresas usam cada vez mais as mídias sociais para divulgar vagas de trabalho e selecionar candidatos. A gente volta em instantes. A gente quer proteger a família. Todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa. Mas o meu filho achou. Ele tinha só oito anos. Você não sabe quem perdeu o filho. Se eu pudesse voltar no tempo? A arma não é proteção. Hoje eu sei. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Oportunidade de emprego para encarregado de controle de produção. A vaga é para o sexo masculino e exige experiência. O salário é de R$ 2.000,00 mais benefícios. Vaga também para soldador. É preciso ter experiência e o salário é de R$ 1.300,00 mais benefícios. Vaga ainda para auxiliar de limpeza. É para trabalhar durante a noite e não é exigido experiência. O salário é de R$ 743,00 mais benefícios. E para auxiliar de arquivo. Não é preciso experiência e o salário é de R$ 850,00. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER, Antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubalvilela, número 60, no centro. O telefone de contato é o 3231 4433. Em busca de profissionais qualificados e especializados, as empresas usam cada vez mais as mídias sociais para divulgar as vagas de trabalho e selecionar candidatos. Uma pesquisa mostra que o novo método de seleção está caindo no gosto dos brasileiros. As redes sociais estão deixando de ser usadas apenas para o entretenimento e passam a fazer parte do mundo dos negócios. Nesta agência de publicidade, sites de relacionamentos são ferramentas ideais na hora de divulgar uma vaga de trabalho. A gente faz muito anúncio, a gente anuncia a questão dos profissionais que a gente precisa, o perfil de profissional que a gente precisa, a gente anuncia muito nas redes sociais. Isso é muito comum para captar, captar currículos, captar pessoas. É uma forma bem simples, um custo zero, que não existe, e rápida, porque as pessoas hoje estão nas redes sociais. Rafael está na agência há três anos e soube da vaga pela internet. A ferramenta possibilitou principalmente que a empresa conhecesse o trabalho desenvolvido por ele. As redes sociais oferecem para a gente uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Através delas eu criei um blog sobre comunicação, lá eu comecei a compartilhar alguns conteúdos, informações sobre a área e eventos que aconteciam aqui em Uberlândia. E pouco tempo depois, a empresa de um dos eventos que realizaram, eu fui chamado para cá para poder fazer um trabalho de freelancer e a partir daí eu fui estabelecendo mais relações com o pessoal da empresa. Um ano após eu fui chamado para fazer estágio e em seguida já fui efetivado na empresa. Hoje, o publicitário é especializado em mídias sociais e responsável pela divulgação de vagas de trabalho na internet. Um estudo realizado por uma empresa de recrutamento online mostra que 73% das empresas usam as mídias sociais para divulgar vagas de trabalho. 66% dessas empresas entram no perfil do Facebook para analisar o que os candidatos postam ou compartilham. Mas será que esta é a melhor forma de avaliar as qualidades e os defeitos dos candidatos? Ajuda sim no processo de seleção para você conhecer um pouco mais o candidato na hora de fazer a entrevista, mas não pode ser um meio de exclusão não. Ainda segundo a especialista, por meio das mídias sociais, o empregador pode esclarecer detalhes sobre as vagas e agilizar a procura por candidatos. O meio de comunicação via rápido, então a gente fala que rede social eu coloco uma vaga, uma pessoa vê, curte, a outra compartilha e é uma rede. Então a gente consegue abranger de uma forma melhor e mais rápida. Com mais este recurso no mercado de trabalho, é importante que os usuários destas ferramentas selecionem o que vão postar na internet. Tomar cuidado com a escrita, com os erros de português, com o que você fala do outro, as postagens que você faz. Porque dependendo de quem vai utilizar aquela ferramenta, ela pode utilizar de uma forma para reprová-lo e até mesmo não convidá-lo a processos seletivos, convidá-lo para festas sociais e outras coisas mais. Você que paga as suas contas em dia, já recebeu algum tipo de cobrança indevida? Você já ficou constrangido com as cartinhas e ligações que chegam à sua casa ou até mesmo no seu próprio trabalho, lhe cobrando algo que você não deve mais? Pois é, como agir nessa situação? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o doutor Fernando Canazzi, que é advogado. Doutor Fernando, obrigado pela presença. Então, é uma prática muito comum, às vezes você está trabalhando, tem gente te ligando, cobrando. Na sua casa você está repousando, as pessoas costumam mandar cartas, ligar, enfim. Muitas vezes você já pagou a conta, não deve mais e estão as empresas te cobrando. O que fazer? Boa noite. Boa noite, Kelson. É muito comum essa cobrança pelos fornecedores e prestadores de serviço de dívidas até já pagas. Quando isso acontece, o Código de Defesa do Consumidor estipula, em seu artigo 42, que o consumidor não será exposto a nenhum tipo de cobrança vexatória que cause constrangimento a ele. Então, essas cobranças, ainda mais as que já foram pagas, sendo feitas nas residências dos consumidores, nos seus trabalhos, elas podem ser, sim, o objeto de ajuizamento de ações judiciais para, eventualmente, reparar aquele dano moral que a pessoa está sofrendo. Ou seja, as pessoas que não devem mais podem, inclusive, pedir indenização por danos morais, nesse caso. Sim. São duas hipóteses distintas. Uma hipótese é a cobrança de valores indevidos. A gente tem que analisar quais são os valores indevidos. Nesses casos, o que for pago em excesso desses valores pode ser ressarcido até em dobro. É o que estipula o Código de Defesa do Consumidor. E, em relação a dívidas já pagas, havendo a inclusão, por exemplo, do nome dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito, enseja o consumidor a ajuizar a ação judicial buscando esse ressarcimento mesmo. Aí, nesse caso, a indenização, se caso houver o nome no SPC ou no Serasa, é até maior a quantidade, seria isso? Isso. É mais grave isso? Isso, é mais grave. Certo. Agora, para as pessoas que já pagam, que não pagam, aliás, as pessoas que não pagaram as contas, aquelas que devem mesmo, mas que por alguma aventura não tem o dinheiro naquele dia, falam, não, eu só posso pagar a conta daqui uma semana. E, mesmo assim, os cobradores ligam diariamente para aquela pessoa. Nesse caso, também tem algum processo ou ela já perde a razão por estar devendo? Não, na verdade, o fornecedor de serviços ou de produtos, ele tem, sim, o direito de cobrar a dívida do seu consumidor, do seu cliente. Só que isso tem que ser feito de uma forma moderada, com bastante harmonia entre os dois. O mais indicado nesses casos, se o consumidor realmente não possui condições de pagar aquela dívida no momento, ele deve procurar a empresa e tentar negociar até postergar o prazo para pagamento daquela dívida. Agora, como que fazer? Se a pessoa que está assistindo essa entrevista quer seguir as dicas do senhor, não, eu já paguei aquela dívida e as pessoas continuam, as empresas continuam me cobrando, que prova que ela tem que ter, como que ela faz, gravação telefônica, cartinha, como é que funciona isso para recolher as provas, para provar isso? É, nesses casos, é importante o consumidor estar de posse de todos os documentos que comprovam o pagamento da dívida. Os boletos pagos, os comprovantes de pagamento. E no caso de negociações feitas por telefone, os números de protocolo. E mesmo assim, se ele não obtiver êxito na resolução daquele problema, ele deve procurar primeiramente a empresa para informá-la que, olha, já foi pago, eu não sou o devedor. Se isso não adiantar, ele deve procurar o PROCON. O PROCON ajuizar a ação, uma reclamação, aliás, junto a essa empresa credora, notificando-a para tentar essa composição e resolver esse problema. Caso não resolva, aí sim procura um advogado para até entrar na justiça e, porventura, receber uma indenização no caso. Sim, sim. Havendo a inclusão indevida do nome do consumidor, é pacífico em nossos tribunais que gera direito à indenização, sim. Doutor, só para encerrar, é comum esse tipo de caso, principalmente aqui em Uberlândia? As empresas ligam muito, mesmo quando a pessoa já pagou a dívida? É bastante comum. Nesses casos, havendo pagamento, e mesmo assim, às vezes por um problema interno das empresas, esses sistemas informatizados, eles são setores às vezes distintos, então, um setor constatou o pagamento, o outro não, e assim, são feitas as cobranças. É muito comum isso e o consumidor tem que ficar bastante atento para não cair nesse tipo de armadilha. Aliás, vira uma chatura, né? Quando você já pagou a conta e a pessoa fica ligando todo dia, liga na sua casa, às vezes no horário, à noite, você está descansando com a sua família, e fica pior ainda quando a pessoa fica ligando o tempo inteiro no horário de trabalho. Não sei como eles descobrem, mas acham a gente em todos os lugares que a gente trabalha e acaba causando um constrangimento, como o senhor falou. Muito obrigado pela entrevista, volte sempre com as ótimas dicas que o senhor nos deu aqui hoje, a gente espera que o nosso telespectador tenha gostado. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Daqui a pouco, novos talentos do esporte, a equipe de vôlei do TC realiza a peneirada. A gente volta já. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Você sabe o que é mobilidade? A facilidade para se mover de um lugar para outro afeta não só quem tem deficiência, mas todos nós. Em busca de sugestões e soluções eficientes no deslocamento dentro da Universidade Federal de Uberlândia, alunos e professores participaram de um debate. O evento realizado pelo Instituto de Geografia da UFU reuniu professores, especialistas em mobilidade e alunos do Campo Santa Mônica. Voltado para as dificuldades de movimentação, como por exemplo a falta de vagas nos estacionamentos ou a dificuldade na localização dos blocos, onde as aulas são ministradas, teve como meta debater sugestões e projetos para melhorar a situação. Nós vamos ouvir o professor José Sorratinho, ouvir propostas pelo especialista, especialista do professor William Ferreira do Instituto de Geografia e o Marcelo do Movimento Bicicletada. E vamos discutir, enquanto chega algum consenso, encontrar alguma solução para sugerir a Universidade. O evento será realizado também em outros campos da UFU, distribuídos na região. E hoje é dia de TVU Esportes e quem traz os detalhes para a gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo foi até a Zona da Mata na noite de ontem para encarar o Tombense. E apesar do susto, o Atlético voltou para a capital com os três pontos. O time da cidade de Tombos abriu o placar com o Éder. Jô empatou e Rosinei virou dando a vitória ao Galo. Já a Raposa recebeu a América de Teófilo Ottoni no Mineirão e fez o dever de casa. Pelo placar de 2 a 0 com gols de Anselmo Ramon e Dagoberto, o Cruzeiro garantiu a vitória. E termina nesta sexta-feira a tradicional peneira de vôlei masculino do UTC. O clube, que já revelou vários atletas no cenário nacional, abre os portões para receber jovens de todo o Brasil que tem um único desejo. Fazer história no vôlei. Bola no alto e um sonho maior ainda, ser jogador profissional de vôlei. Em busca desse objetivo, jovens entre 11 e 19 anos correm atrás do sonho. Suam a camisa em horas de teste na peneirada do TC. É avaliado a habilidade dele com bola, são vários trabalhos que são ministrados, que a gente vai vendo do primeiro ao quarto dia, o desenvolvimento dele. O terceiro aspecto é uma desenvoltura em relação ao grupo, tem aquele jogador muito fechado, tem aquele que já se comunica melhor. E no último dia a gente ainda tem uma redação, que ele tem que trazer, poxa, caneta, né, um apoio ali, passar uns 20 minutos escrevendo, para poder convencer a gente que é um garoto de repente inteligente, que sabe escrever bem, e a gente sabe que ele vai ter algumas virtudes para o vôlei. José Luiz veio de Macapá fazer o teste e quem sabe entrar para o clube. Estudante do ensino médio mostra intimidade com a bola adquirida nos times onde jogou. Já disputei Olimpíadas Escolares, quando eu tinha 12 anos, já disputei muitos campeonatos lá, o time da minha escola era um dos principais lá, a gente ganhava quase todos os campeonatos. O gosto pelo vôlei, o garoto conta que está no sangue, herdou do pai, que é ex-jogador. Meu pai foi jogador de vôlei, ele jogava no Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, jogou em vários times de lá. Ele chegou a ser chamado para jogar na seleção infantil, mas na época ele machucou o ombro e não pôde jogar e parou de jogar vôlei. E no vai e vem de candidatos dentro de quadra, Vinícius Jordão observa os adversários. Se o nervosismo faz parte do teste, o otimismo vence qualquer obstáculo. Eu quero chegar na seleção, com certeza. Tradição em Uberlândia, a peneira de vôlei masculino do UTC é uma das poucas no país que revela novos talentos. E ainda oferece oportunidade para o jovem construir uma carreira profissional no esporte. Além disso, tem escolas envolvidas que dão bolsas, tanto no ensino fundamental, ensino médio e também no terceiro grau, que é o caso da faculdade. Então nós cremos que realmente é um futuro promissor, porque é um alicerce melhor esse vôlei. Mas não é fácil. Cerca de 400 jovens devem participar da peneira, que vai se estender até as escolas públicas de Uberlândia. Quem for selecionado vai integrar uma das cinco categorias. Pré-mirim, mirim, infanto, infanto-juvenil e juvenil. Para dar uma força extra aos candidatos, pais, amigos, parentes em geral comparecem ao teste. A Adriane Fernandes é de Goiânia e trouxe o filho Celso para a peneirada do UTC. O sonho do filho em jogar vôlei profissional é uma realização para a mãe, que também adora esporte. Além de gostar muito do vôlei, que eu também adoro, sou atleta. E acompanho todas as categorias que ele tentou no ano, na vida dele, nesse percurso, né? De nove anos até doze, treze. O esporte, para mim, prevalece em tudo. Saúde. E quem tem interesse em fazer parte da equipe de vôlei masculino do UTC, ainda dá tempo de participar da seletiva. Basta ter entre 11 e 19 anos e prestar informações na entrada do ginásio do UTC, lembrando que a peneirada termina amanhã. E logo mais às nove da noite, a bola vai subir no novo Basquete Brasil. Valtinho, Elinho e companhia entram em quadra para enfrentar a Liga Sorocabana. No primeiro turno, o time paulista levou a melhor jogando em casa. Venceu por 74 a 63. E diante de sua torcida, os garçons uberlandenses prometem fazer bonito. A partida será no ginásio do UTC. E mais informações do esporte, você confere na próxima quinta-feira. Até lá! E com estas informações, o TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, sexta-feira, às seis e meia da noite, tem mais para você. É claro que toda a nossa equipe espera pela sua audiência. Obrigado a todos, uma boa noite, a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho